Junho é mês de festa junina e os alunos enfeitaram a escola Tomás Antônio Gonzaga para mais um Arraiá do Tomás. Roupa de caipira, cara pintada, tudo para comemorar o mês de São João. As bandeirinhas não podiam faltar nesta festa junina. A criançada se divertiu nos brinquedos. Os alunos fizeram a apresentação ao som da música country. Legenda por Sônia Ruberti